Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos, quero acolher você com muita alegria nesse dia de hoje, onde nós vamos aprofundar um pouco sobre a oração em nossa vida cristã, os efeitos, as causas e aquilo que vai produzir dentro do nosso coração. Então, prepare o seu coração, se abra à graça de Deus para vivermos este momento tão importante, tão profundo e rico. Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala no seu livro A Oração, que quem reza se salva, quem não reza se condena. E o catecismo vem também para fundamentar tudo isso, porque a oração é um dom da graça e uma resposta decidida da nossa parte. Ou seja, é dom de Deus. Deus nos dá o dom de rezar, o dom de nos unirmos a Ele, mas também é um esforço de cada um de nós. É preciso, meu irmão, minha irmã, arrumar um tempo onde você vai ter essa intimidade profunda com Deus. O catecismo da Igreja Católica diz que a oração é esta via pela qual nós alcançamos o coração de Deus. Então, um cristão que não reza é um cristão que não tem essa intimidade com Deus, essa profundidade, essa intimidade. E aí, meus irmãos, você pressupõe, então, este esforço. Está lá no catecismo da Igreja Católica, no número 27 e 25. Os grandes orantes da liturgia antiga, lá do Antigo Testamento, e antes de Cristo e bem como a Mãe de Deus, nos ensinam que a oração é um combate. Combate contra quem? Contra nós mesmos, contra o mundo e contra os Espíritos que estão espalhados pelos ares. Então, nós devemos sempre lembrar, a oração nos eleva a Deus, a oração é um combate que nós vivemos e precisa de nosso esforço. Então, meu irmão, para que nós cresçamos em intimidade profunda e para que nós possamos vencer todas as artimanhas do mal, do inimigo, todas as suas seduções, os prazeres, é necessário que nós finquemos a nossa vida e pautemos a nossa vida numa vida de oração. E o catecismo da Igreja Católica diz que a todo momento é momento de rezarmos. Fala para nós o seguinte, no catecismo da Igreja Católica, no supermercado, quando você está cozinhando, andando de bicicleta, olha, coisas simples que o catecismo nos traz e que fala, ali eu posso ter um momento de oração, o momento de encontro com Deus, o momento de me abrir a sua ação e a sua graça dentro de nós. E, meus irmãos, o tentador, ele está a todo momento querendo nos desviar da oração, da união com Deus. Este é o objetivo do tentador, do demônio, de Satanás, não termos mais intimidade com Deus. Não estarmos mais unidos a Deus. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso rezar como se vive e viver como se reza. E aí nós precisamos da graça do Espírito Santo de Deus, como diz também o catecismo da Igreja Católica. E diz assim, também não pode desviar deste combate espiritual o nosso olhar. A vida nova do cristão é inseparável do combate na oração. Olha só que interessante o que o catecismo nos traz. Vida cristã, vida de oração são inseparáveis. Se você não rezar, meu irmão, você vai morrer espiritualmente. Se você não rezar, você não vai alcançar de Deus aquilo que a oração propõe para nós, que é a santidade de vida. E por isso, meus irmãos, a oração consiste em elevar a nossa alma a Deus. Pedir conforme a sua vontade. Então, quando nós estamos rezando, nós estamos conformando a nossa vontade com a vontade de Deus. Nós deixamos, não é que você não vai mais pedir que os seus sonhos, que os seus projetos, tudo aquilo que você traz no seu coração, você vai deixar de lado. Não, não é isso. Mas eu preciso conformar tudo isso com a vontade de Deus. E para isso, meus irmãos, é necessário estar atento. Se eu não rezo, eu deixo de ter intimidade com Deus. Se eu não rezo, eu deixo de escutar a Deus. Se eu não rezo, eu deixo de crescer nas virtudes da fé, da esperança, da caridade. E é isso que o demônio quer que você viva. Uma vida laxa. Quem não reza, viva uma vida laxa. Quem não reza, não tem ali o olhar espiritual para o qual nós estamos vivendo. Numa luta, no combate. O próprio Paulo nos fala, não é contra homens de carne e ossos que nós lutamos, mas contra os espíritos espalhados pelos ares. Se eu não rezo, eu vou ser vencido pelo demônio. Se eu não rezo, eu vou ser vencido pela tentação. Se eu não rezo, eu vou viver uma vida sem dar frutos nenhum a Deus. Meu irmão, neste progresso espiritual, minha irmã, neste progresso espiritual que nós estamos vivendo, é necessário rezar. Rezar sem cessar. E rezar sempre. Se eu faço isso, eu vou crescendo cada dia mais, como nós vamos percebendo na vida dos santos. A vida dos santos é uma contínua subida para Deus. E sem rezar, eu só vou voltando para trás. Não, o cristão precisa avançar. Então, preciso rezar. E a oração cristã, meu irmão, é a nossa relação pessoal e viva de filhos de Deus. Como é que eu quero ter o meu coração e ter esta convicção de que eu sou filho de Deus, de que você é uma filha de Deus? Quando eu rezo, por quê? Está aqui, não é? Quem reza ao Pai, que é infinitamente bom, e juntamente com o Seu Filho, Jesus Cristo, e com o Espírito Santo que habita no coração deles. Então, meu irmão, minha irmã, rezemos. Rezemos para fazer a vontade de Deus, rezemos para renunciar ao pecado, renunciemos a todo mal, e vamos caminhando numa vida em Deus. Porque, meus irmãos, a oração na vida cristã é algo essencial. Não dá, meu irmão, minha irmã, para negociar em relação a isso. Ou eu rezo, ou eu não rezo. Mas se eu não rezar, eu estou fadado a viver uma vida longe de Deus. Porque quanto mais eu rezo, mais íntimo de Deus eu me torno. Quanto menos eu rezo, menos íntimo de Deus eu me torno. Qual é a sua opção? Ser íntimo de Deus ou ficar longe dEle? Espero que você reze. E rezando, cada vez mais, você vai se tornando este homem de Deus, esta mulher de Deus, da qual o Senhor espera de cada um de nós. E sermos santos. Sem a oração, não há santidade de vida. Sem a oração, não há luta contra o pecado. É preciso rezar para vencer e vencer em Deus. Por isso, rezemos ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que veio cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebem em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vós, Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E que você viva uma vida de oração profunda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.